No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Rage Bom dia, ministro, seja bem-vindo Bom dia, Kátia, é um prazer estar com você outra vez Prazer é todo nosso, ministro Na pauta do programa de hoje, o balanço da lei de acesso à informação O ministro Jorge Rage já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Ana Rodrigues da Rádio Tupi Bom dia, Ana Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Jorge Rage, a todos os ouvintes Ministro, os resultados que o governo pretende alcançar com a lei de acesso à informação Quais são os resultados que o governo pretende alcançar com essa lei que já está em vigor E o que de positivo o senhor poderia destacar até o momento? Olha, Ana, os resultados são os resultados de uma política de incremento da transparência pública Em que o Brasil vem se destacando como um país que decidiu, tomou a decisão política De abrir as atividades públicas à fiscalização, ao acompanhamento e à influência da população Ou seja, nós estamos nos sintonizando com aquilo que é considerado no mundo hoje O novo patamar dos regimes democráticos, dos estados democráticos Ou seja, a participação da população não deve se resumir apenas ao voto no dia da eleição Mas sim a uma participação permanente Seja na formulação das decisões de governo Seja na fiscalização da execução das ações de governo Por quê? Porque o principal interessado nisso é o cidadão É o homem e a mulher comuns do povo brasileiro Então, o acesso à informação é um instrumento fundamental, essencial Para que essa participação realmente aconteça na prática Fora disso, isso vira apenas um discurso bonito De dizer que o povo participa, etc Como é que participa sem informação? Então, o Brasil já era líder em matéria do que nós chamamos transparência ativa E sobretudo na área da transparência financeira e orçamentária Porque o Brasil já tinha um portal de transparência Que exibe todas as despesas do governo No seu mínimo detalhe em bases diárias O que é uma referência para o mundo Mas o Brasil ainda não tinha uma lei de acesso Que oferece ao cidadão o procedimento A forma como ele pode pedir acesso à informação que ele quer Porque uma coisa é aquilo que o governo oferece espontaneamente Que o governo imagina que seja do interesse público Outra coisa é o documento específico Que você tem interesse de conhecer e não conhece Agora você pode exigir isso de qualquer órgão da administração brasileira Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro Você tem outra pergunta para o ministro Jorge Reis? Sim, Cátia Ministro, a que se atribui à liderança da Superintendência de Seguros Privados Que está com o maior número de solicitações de informação Seguida do INSS, Banco Central, Caixa Econômica e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? Olha, alguns desses órgãos nos surpreenderam ao aparecer na liderança Outros nós mais ou menos já esperávamos Por exemplo, já esperávamos a presença do Banco Central Já esperávamos o Ministério da Fazenda Porque são órgãos que produzem e mantêm, detêm documentos Que são do maior interesse da população do ponto de vista da política econômica Da questão das taxas de juros, por exemplo As atas do Copom O registro dos votos dos membros do Copom Quando decidem sobre redução de taxa de juros Como ocorreu ontem, por exemplo Antigamente isso não era público Só se sabia o resumo da decisão Agora o cidadão tem direito a pedir isso Só que o Banco Central, ele fez mais Ele foi além Ele se antecipou No dia que entrava em vigor a lei Ele já publicou a íntegra das atas do Copom Reduzindo até o número de pedidos Que provavelmente lhe seriam apresentados Agora, SUSEP e INSS A SUSEP foi uma surpresa, de fato Eu não imaginava que a atividade da SUSEP Levantasse tanto interesse Despertasse tanto interesse da população A maioria dos pedidos Se refere a casos em que o cidadão quer saber Se determinada seguradora Se determinada corretora de seguros Está registrada e tem existência legal regular na SUSEP E pelo que eles nos têm informado Um grande número das respostas tem sido importante Para esclarecer o cidadão Porque se trata de empresas que não são regulares Não são regularizadas como seguradoras E que se apresentam no mercado como tal Então a SUSEP assumiu a liderança logo nos primeiros dias E continua no primeiro lugar até hoje O segundo lugar, com o INSS Isto reflete uma questão interessante Muitas pessoas estão usando a lei de acesso Para obter informações sobre seus pedidos de benefício Seja uma pensão, seja um benefício previdenciário De um segurado Ele usa a lei de acesso Porque a lei de acesso estabelece prazos curtos 20 dias para resposta Para obter acesso a um determinado documento Uma informação a respeito do seu processo Que pelos caminhos normais ele não tinha Pelo menos não tinha rapidamente Agora, a lei de acesso vem também apresentando Alguns problemas que se referem a uma área Que eu diria que é limítrofe Entre aquilo que está previsto como objeto da lei de acesso Que é ter conhecimento de um documento E uma outra questão que já é questionar O processo de concessão do seu benefício Às vezes as pessoas confundem E pretendem pela lei de acesso Corrigir o que consideram uma injustiça No seu processo de benefício Para isso não é a lei de acesso que tem que ser usada Evidentemente Senão você está agora interferindo em todos os procedimentos E processos das diferentes áreas do governo Não é assim Se ele quer reclamar, por exemplo Da sua aposentadoria Não é pela lei de acesso Ele vai ter que seguir os trâmites normais Do recurso do sistema de benefícios do INSS Este é o programa Bom Dia Ministro Eu sou Kátia Sartori Estamos hoje com o ministro Jorge Rage Da Controladoria Geral da União Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio De todo o país Ministro, vamos à Goiânia Aqui em Goiás Conversar com a rádio 730 AM de Goiânia Onde está Samuel Estraioto Bom dia, Samuel Olá, Kátia Bom dia a você Bom dia, ministro Bom, em relação a essa nova lei de acesso à informação Ministro, o que pode contribuir Para ações de prevenção Em prática de corrupção no Brasil E também se ao mesmo tempo pode, na opinião do senhor Aumentar o interesse do cidadão Em acompanhar a administração pública Sem dúvida nenhuma, Samuel Eu diria a você que como instrumento Que contribui na prevenção da corrupção Nós já tínhamos no portal da transparência Nas páginas de transparência Nos cadastros de punições Já tínhamos instrumentos bastante poderosos e importantes Que já estavam em funcionamento Continuam em funcionamento Ou seja, qualquer pessoa no país Aliás, qualquer cidadão no mundo Pode hoje acessar pela internet Com a maior facilidade O portal da transparência da CGU E ficar sabendo de todas as despesas Que foram pagas pelo governo federal Até a noite de ontem Item por item Qual foi a despesa Qual o valor Qual a finalidade Quem pagou Quem recebeu Isso está associado a qual programa Se houve licitação ou não houve licitação Se é o pagamento de uma empreiteira Se é a compra de material Se é o pagamento de uma diária A um servidor Se é a remuneração do servidor Tudo isso já estava E está no portal da transparência Agora, o que a lei de acesso acrescenta a isso Do ponto de vista da fiscalização A possibilidade de você requerer A íntegra, por exemplo, de um contrato De um órgão público Um contrato para a realização de uma obra Um edital de licitação de uma obra A informação sobre quais foram as empresas Que concorreram E a ata de julgamento Para que você examine Quais as razões pelas quais se deu a vitória A uma determinada empreiteira, por exemplo Ou seja, se trata de um instrumento poderosíssimo Nas mãos do cidadão É preciso que ele seja usado E bem usado Samuel Estraioto Da Rádio 730M De Goiânia Você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia Ministro Quanto aos pedidos feitos pelo cidadão Até o presente momento Para obter informações Eles já puderam trazer benefícios Para a administração do governo federal Por exemplo, como descoberta de fraudes Ou então economia de custos Para o próprio governo Olha, eu não posso lhe dizer Se decorrente de um pedido Já houve a descoberta de algum problema Porque não é exatamente isso que acontece O instrumento que nos ajuda a descobrir as fraudes É outro que nós já tínhamos E continuamos tendo Que é a denúncia No site da CGU Nós temos um formulário eletrônico para denúncia Nós recebemos cerca de 500 denúncias por mês E este é um instrumento para descoberta de fraudes Este novo instrumento que a Lei de Acesso criou É um instrumento para o cidadão Ter acesso a um documento Que de outro modo ele não tinha E a partir daí Ele pode fazer uma denúncia Então nós já tivemos 29 mil Cerca de 29 mil Pedidos de informação Desses 29 mil pedidos Quase 90% já foram respondidos Mais de 80% Desses foram respondidos Positivamente Então O cidadão já tem Um volume de resposta A partir do qual é possível Que venham novas denúncias Mas nós não temos ainda Este retorno Dessas denúncias E também não temos Condições de associar As denúncias que chegam A um pedido de informação Anterior com base na LAI Ou seja, com base na Lei de Acesso Eu não sei se a denúncia Por exemplo Que nos chegue hoje Se ela resultou Da descoberta que o cidadão fez Já por conta de uma das Respostas a esses pedidos Este é o programa Bom dia, ministro Nosso convidado de hoje O ministro Jorge Rage Da Controladoria Geral da República Ele participa Conversando com âncoras De emissoras de rádio De todo o país Lembrando as emissoras Que o sinal dessa entrevista Está no satélite No mesmo canal De A Voz do Brasil Ministro, vamos agora A Manaus No Amazonas Conversar com a rádio Amazonas FM Patrick Mota, bom dia Bom dia, Cátia Sartores Senhoras e senhores ouvintes E bom dia, ministro Bom dia, Patrick Ministro, dados obtidos De diversos órgãos Do Poder Executivo Federal Revelam 28.350 pedidos De informação com base Na Lei de Acesso à Informação E desse total 25.291 pedidos Já foram respondidos Eu tenho só uma pergunta A fazer ao senhor Dividido em duas E a primeira é Os outros pedidos Ainda não foram respondidos Mas estariam dentro De um determinado prazo E aí a outra pergunta Ou essas solicitações, ministro Acabaram esbarrando Em algum obstáculo Porque envolveriam servidores Que de alguma forma Conseguiram liminares Bloqueando o envio Dessas informações Ao cidadão, ministro Veja, Patrick São realmente duas questões diferentes A primeira que você coloca A primeira que você coloca É que dos que Eu tenho na estatística de ontem O número já é um pouquinho De hoje já é um pouquinho maior Do que esse de ontem Nós já recebemos 28.940 pedidos Ou seja, praticamente 29.000 E já respondemos 84% desses Ou seja, 25.716 Até as 18 horas de ontem Já foram respondidos Os que não foram respondidos Estão ainda perfeitamente Dentro do prazo Aliás, os que foram respondidos Demoraram em média 10 dias E o prazo legal É de 20 dias Prorrogáveis Por mais 10 Então A média de resposta Do governo Tem sido excelente Tem sido muito além Do que a lei Estabelece Nós estamos usando Metade do prazo Da lei Em média Para as respostas Isto é Não está havendo Atraso Absolutamente nenhum Está havendo Antecipação Agora Quais as razões Pelas quais Os outros Ainda não foram respondidos Eu diria Estão dentro do prazo Mas eu poderia Aproveitar a sua pergunta E dar uma outra resposta Quais as razões Pelas quais Os 16% Restante Porque eu falei Em 84% De respostas Positivas Então Há 16% Que não são Respostas Positivas Quais seriam Os motivos Aí nós vamos Dividir em dois blocos Primeiro Dessas 16% Apenas 8% Foram realmente Negadas A informação Foi negada O restante É porque a informação Não existe Ou o assunto Não é de competência Daquele órgão Daquele ministério Daquela autarquia Então não é propriamente Uma negativa Os 8% Que foram negados Aí estão Dentro das hipóteses Da lei Sigilo bancário Sigilo fiscal Sigilo comercial Questões de segurança Nacional Ou Matéria De informação Pessoal Sobre alguém E a lei Diz que as informações Pessoais Sobre alguém Que envolvem A honra A vida privada A intimidade Não podem ser Abertas A não ser Para a própria pessoa Para os outros Só depois de 100 anos A outra questão Que você colocou Não tem relação Com isso É um outro problema É o problema Pelo que eu entendi Da sua pergunta Da divulgação Dos salários Das remunerações Quanto a isso O nosso site Está expondo Hoje Ontem Amanhã Sem nenhuma dúvida Sem nenhum problema As remunerações De todos Os 570 mil Servidores federais E agora mais Os militares Também E a partir Do final Desse mês As verbas Indenizatórias Também Ou seja Todas as liminares Que foram pedidas Por entidades Sindicais Já caíram No Supremo Nós não temos Nenhum impedimento Hoje Quanto a divulgação De salários Estamos divulgando Tudo Estamos ganhando Todas as ações Judiciais Que foram tentadas Contra essa divulgação Respondeu As perguntas Patrick Mota Você tem ainda Algum questionamento Não Respondeu sim A todos os questionamentos Só desejo Um bom fim de semana Para todo mundo Muito obrigado Para você também Obrigada Patrick Mota Da Rádio Amazonas FM Que participa conosco Dessa rede de emissoras Que compõe o Bom Dia Ministro Ministro Jorge Rádio Vamos agora A Campo Grande Mato Grosso do Sul Falar com a Rádio Mega 94 FM Roberto Costa Bom dia Ministro Bom dia Bom dia Roberto Ministro O Ministério Público Criado essencialmente Para defender a ordem jurídica E os interesses sociais Por definição do Conselho Nacional Do Ministério Público Ao contrário de todos os órgãos públicos Não será obrigado A exibir os nomes De seus representantes E os salários Que recebem mês a mês A pergunta é Por quê? Roberto Essa pergunta Terá que ser feita Ao Ministério Público E não a nós Nós não temos Nenhuma ingerência Sobre o Ministério Público Que é uma instituição Autônoma Pela própria Constituição Como você disse Incumbida de zelar Pelo cumprimento das leis Pela ordem jurídica Pelo regime democrático Nos termos da Constituição Nós não temos Nenhuma ingerência Sobre as decisões Do Ministério Público O que eu posso lhe dizer Apenas a minha opinião pessoal Na minha opinião pessoal Essa decisão está equivocada Porque a lei de acesso A informação Se aplica a todos E a lei de acesso A informação Estabelece como regra A abertura Das informações públicas Sobretudo daquilo Que envolve dinheiro público E os salários Dos funcionários públicos Inclusive dos procuradores De justiça E dos promotores De justiça São pagos Com dinheiro público Com dinheiro do cidadão Com dinheiro do contribuinte E o cidadão Contribuinte Que paga Tem direito a saber Quanto é que cada um De nós ganha De todos nós De modo que A meu ver Essa decisão É equivocada Mas eu não tenho Nenhuma interferência Sobre ela Vamos então A Belo Horizonte Ministro Conversar com a Rádio América Onde está a minha chará Kátia Gontijo Bom dia Kátia Bom dia Kátia Bom dia Doutor Jorge Bom dia A lei estabelece As obrigações Para os órgãos E entidades Do poder público Quanto a gestão De informação Ela define também Os tipos de informação Que podem ser solicitadas E estabelece Obrigações De divulgação Espontânea De informações Pelos órgãos Da administração pública E medidas Que devem ser Adotadas Para assegurar O acesso A informação É um grande avanço A lei Que regulamenta Inclusive O artigo 5º Da constituição E alguns incisos Como está isso Na administração pública Como está sendo feita Essa divulgação E essa amplitude Para que o cidadão Participe efetivamente Da nossa democracia Está sendo feito De duas formas Kátia Se nós podemos Dividir assim Em termos gerais Uma parte São as informações Que os órgãos Têm que divulgar Espontaneamente É o que nós Denominamos E o decreto Denominou De transparência ativa Ou seja Aquilo que se faz Proativamente Sem precisar Que ninguém peça Aí tem uma lista De itens Que são O mínimo obrigatório Ou seja Informações institucionais Sobre ações E projetos Daquele órgão Os contratos Daquele órgão O número De servidores As auditorias Que aquele órgão Foi submetido Os editais De licitação Os gastos Gerais Tudo isso É um rol De informações Espontaneamente E obrigatoriamente Divulgadas No site No site De cada órgão Ou na página De transparência Que já existia Em cada um Desses órgãos Agora Fora daí E essa é a parte Mais inovadora Que só veio Com esta lei Há aquelas Informações Que você Ou qualquer cidadão Pode pedir Especificamente Que é chamada Transparência passiva Ou transparência Mediante demanda É nesta Que nós estamos Já contabilizando Hoje 29 mil Pedidos Com mais de 80% Já respondidos Esta situação Nossa Hoje Com aqueles órgãos Que estão Sendo os mais Procurados Além dos que Já foram Mencionados Aqui hoje A SUSEP O INSS E o Banco Central Estão também Na lista Dos mais Procurados A Caixa Econômica Os Correios O Ministério Do Planejamento O Ministério Da Fazenda O Ministério Do Trabalho O IBAMA E a CGU Estas são As duas Grandes linhas De informação A informação Espontaneamente Oferecida E a informação Solicitada Pelo cidadão Você tem outra Pergunta Kátia Gontijo Da Rádio América De Belo Horizonte Ministro Aqui de acordo Com a nossa Legislação Nós estamos Regatando Uma dívida De 20 anos Com o povo O senhor mesmo Definiu Vários órgãos Importantes Que estão sendo Divulgados Pela transparência O que está Sendo feito Como o cidadão Pode participar Através de um site Por essa Transparência E como ele Obtém Essa informação Logo a seguir Bom, como o cidadão Pode participar Eu acabei de dizer Ele formula O pedido O pedido Pode ser feito Através Do sistema Eletrônico De informações O E-SIC O E-SIC Que foi construído Por nós E que é controlado Pela CGU O cidadão Pode entrar Diretamente Da sua casa Pela internet E formular O seu pedido No SIC Ou ele pode Comparecer No serviço De informação O cidadão O cidadão O cidadão No SIC Prestar algum Esclarecimento Fará isso Através do e-mail Não precisa Sair de casa Agora Se ele quiser Ou se ele não tem Acesso à internet Ele pode comparecer No SIC Daquele ministério Ou daquele órgão Se ele mora em Brasília Ele tem toda essa Essa estrutura Do sistema De informação De todos os ministérios Se ele reside No estado Vai depender De saber Se aquele ministério Instalou Serviço De informação Nas suas unidades Regionais Ou não Quando há Uma autarquia Uma fundação Que é uma pessoa Jurídica A parte Ela tem O seu SIC Então Se há Uma universidade Federal Em um estado Qualquer Diretamente Nela Mas não tendo Serviço de informação Fisicamente Instalado lá Não há problema Nenhum Porque ele pode Pedir pela internet De qualquer lugar Do Brasil Da sua casa O site Da CGU É www.cgu.gov.br E lá Você tem Também O símbolo Do programa De acesso À informação Que você Já vai Diretamente Nisso Este é o programa Bom dia Ministro Eu sou Kátia Sartori Estamos hoje Com o ministro Jorge Rage Da Controladoria Geral da União Ele conversa Com emissoras De rádio De todo o país Ministro Vamos agora A Recife Em Pernambuco Falar com a rádio CBN De Recife Jofre Mello Bom dia 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 O senhor já percebeu Se existe ainda Algum ranço Por exemplo Do judiciário De alguma outra Autoridade Existe ainda Alguma resistência O senhor já observou Isso A essa nova lei Ministro Não tenha dúvida Que existe resistência Principalmente Jofre No que se refere A divulgação Das remunerações Todo mundo gosta De cobrar Transparência Dos outros Mas quando se trata De transparência De você próprio Aí a resistência Começa Não é? Então você tem visto Aí como há Como existem ainda Áreas Bolsões Eu diria De resistência No judiciário No ministério público Em alguns Em algumas unidades Do judiciário E do ministério público Não nos tribunais Superiores Pelo contrário O Supremo Tribunal Federal Já decidiu A divulgação Dos seus salários Dos próprios ministros E dos servidores E já julgou Alguns processos Que chegaram Até lá Positivamente Ou seja Mandando abrir As informações Sobre remuneração Mas Alguns tribunais E algumas unidades Do ministério público Ainda estão resistindo A divulgação Individualizada E nominal Dos salários Do modo como Nós estamos fazendo Na área Do poder executivo Federal Eu diria Que esta É a área De maior resistência Quando se trata De divulgar salários Fora disso Quando se trata Dos pedidos De informação Aqui e ali Nós estamos ainda Observando Que alguns servidores Vêm negando O pedido De informação E aí O cidadão Recorre Porque nós Orientamos Sempre que há Uma negativa O órgão Tem que informar Se o cidadão Pode recorrer E a quem Ele recorre E quando ele Tem recorrido O ministro Da área Tem dado Provimento Ao recurso Ou seja Tem atendido Ao recurso Eu tenho Exemplos Inclusive Concretos Disso aqui De casos Em que O pedido Inicial Foi Indeferido E No grau Seguinte O recurso Foi atendido Por exemplo Houve Um pedido Em que O cidadão Queria Acesso A relação Detalhada Dos armamentos Comercializados Por empresas Brasileiras A outros Países Veja bem Assunto Delicado Comércio Comércio De armas Exatamente Discriminando O nome Do fabricante Do comprador O volume E os valores Desde o ano De 1990 Num primeiro Momento O acesso Foi negado Ao argumento De que O documento Era sigiloso Houve recurso Esta posição De negativa Foi revista No próprio Ministério Da Defesa Revista O posicionamento E enviado E-mail Convidando O solicitante Para comparecer A Secretaria De Produtos De Defesa Do Ministério Da Defesa Com local Data e hora Agendados Por telefone O solicitante De não Incidirem Em nenhum Erro E aí Quando chega No grau Do recurso O ministro Da área Defere Outro exemplo Que eu tenho Foi no Ministério Da Justiça Houve um pedido De informação Sobre aquele Caso Da deportação Dos boxeadores Cubanos Lembra disso Na época Dos Jogos Pan-Americanos Em 2007 A Polícia A Polícia Federal Negou Num primeiro Momento Alegando Que se tratava De informações Pessoais Sobre os boxeadores Cubanos Houve recurso O ministro Zé Eduardo Cardoso Da Justiça Deferiu O recurso Afastando O sigilo E determinou A entrega Dos processos A abertura Dos processos Preservando Apenas Informações Efetivamente Atinentes A vida Privada A intimidade Das pessoas Todo o restante Do processo Foi aberto Jofre Melo Da Rádio CBN De Recife Você tem Outra pergunta Sim Ministro O senhor falou Em questão Do caso Dos cubanos E também A questão De venda De armas Para o exterior Pegando esse gancho O que representa Essa lei Por exemplo Para a imagem Do Brasil Lá fora No exterior Esta lei Representa A entrada Do Brasil Definitivamente No restrito Clube Dos países Mais abertos Do mundo Dos países Que realmente Fazem jus A sua participação Naquela iniciativa Chamada OGP Que é a sigla em inglês De parceria pelo governo aberto Que foi lançada No ano passado Em Nova York Pela presidente Dilma Rousseff E pelo presidente Barack Obama Iniciativa essa Da qual já participam Cerca de 60 países Que são os países Que se comprometeram Voluntariamente A adotar Essas práticas De abertura Do governo De abertura Das informações Da prática Da democracia Em bases diárias E não apenas No dia da eleição O Brasil É hoje Uma referência Mundial No campo global Em matéria De transparência Pública É isto Que se complementou Agora Com a implementação Dessa lei de acesso Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Katia Sartori O nosso convidado De hoje O ministro Jorge Rade Da Controladoria Geral da União Lembrando Que a íntegra Dessa entrevista Mais a degravação Vão estar disponíveis Ainda hoje Em www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Vamos a Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Falar com a rádio São Francisco AM Onde está José Teodoro Bom dia José Teodoro Bom dia Kátia Bom dia ministro Jorge Rage Bom dia Teodoro Pois é ministro Estou vendo Acompanhando As suas respostas E diante de um material aqui Que apresenta Grandes índices De aceitação E também De respostas Por parte Do governo Em relação aos questionamentos Através dessa lei Ministro O que que muda Para o cidadão comum Essa lei Que foi Estipulada E que está em vigor E pelo que a gente Está observando Está sendo Aceita O que que muda na vida Do cidadão comum No dia a dia Muda na vida Do cidadão comum Teodoro Além de todos os exemplos Que eu já dei Da facilidade Que ele tem Por exemplo De Procurar a SUSEP E saber Se a seguradora Que lhe ofereceu Um determinado plano Está legalmente Registrada ou não Muda Se ele está Intrigado Com algum problema No seu pedido De benefícios De previdência social E quer ter acesso Para saber Se está correta Aquela decisão Muda que ele Se ele procura Uma agência Do INSS E não é bem Atendido Por falta De pessoal Ele pode Pedir e exigir Que o órgão Lhe informe Qual a lotação De pessoal Quais as pessoas Que deviam estar Presentes Na agência Naquele dia Muda que se ele Vai a um posto De saúde Ou um hospital Público E é mal Atendido Ele pode Requerer A lista De médicos Enfermeiras E auxiliares Que deveriam Estar de plantão Naquele dia E não estavam Provavelmente Se ele foi Mal atendido Muda que ele Pode pedir Numa Escola Se as coisas Não estão Funcionando A lista De responsáveis De diretores De encarregados Da merenda Escolar Para a partir Daí Ele denunciá-los Por mau Atendimento Muda por exemplo A vida De uma Pessoa Que solicitou É um exemplo Interessante Que eu tenho Aqui A relação Dos carteiros Da empresa De correios E telégrafos Que deveriam Estar Trabalhando No seu Município E não Estavam Aqui está A pergunta Quantos carteiros Existem No posto De atendimento De São Miguel Dos Campos Em Alagoas Foi o pedido De um cidadão A ECT A empresa De correios E telégrafos Um outro pediu A empresa De correios E telégrafos Desejo saber O que significa Aspas Entrega não Efetuada Por motivos Operacionais Ou seja Ele mandou Uma carta Ou uma encomenda E recebeu Ela de volta Com essa expressão Entrega não Efetuada Por motivos Operacionais Ponto Mas ele quer saber O que é isso Motivos operacionais Por que não entregaram A minha carta O que faltou O que faltou Ele tem direito A saber Tudo Essa lei Portanto É um instrumento Da maior utilidade Para o cidadão comum É uma base Até para as denúncias Né ministro Claro A partir daí Ele pode denunciar E nós vamos ver Quem faltou Quem cometeu A falta Onde é que foi o erro Por aí José Teodoro Você tem outra pergunta Satisfeito Obrigada Então a participação De José Teodoro Da rádio São Francisco AM De Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Que faz parte Dessa rede de emissoras Que compõe O Bom Dia Ministro Ministro Jorge Rage Vamos a Ribeirão Preto São Paulo Rádio 79 AM De Ribeirão Preto Onde está Rodrigo Camargo Bom dia Rodrigo Bom dia Bom dia Ministro Jorge Rage Bom dia Rodrigo Seja bem vindo com sua voz A nossa cidade de Ribeirão Preto Ministro E o que Ribeirão Preto A rádio 79 O programa fala sério Tem acompanhado E gostaria de saber do ministro Com relação A lei de acesso A informação É que no artigo 33 Da lei 12.527 Que é a lei de acesso A informação Ministro Fala que a pessoa física Ou entidade privada Que detiver informações Em virtude de vínculo De qualquer natureza Com o poder público E deixar de observar O disposto nesta lei Também estará sujeito A algumas penalidades Na lei Eu gostaria que o senhor Explicasse com maior clareza A efetividade desta lei Por exemplo Quando uma empresa Concessionária De serviço público Interrompe o serviço Injustificadamente E aí a população Fica por exemplo Sem coleta de lixo Ou a população Fica sem o serviço A ser prestado De repente Depois de 10 dias O serviço normaliza E não se fala Sobre aquele período Que o serviço Parou de ser prestado O cidadão Pode utilizar Dessa ferramenta Da lei de acesso A informação Com relação a essa Empresa concessionária De serviço público Rodrigo Foi muito oportuna A sua pergunta Que me permite Aprofundar Um ponto Que eu mencionei De passagem Aqui Respondendo a perguntas Anteriores É o seguinte É preciso distinguir O que é o escopo O objeto Desta lei De outras leis De outras normas Veja bem Esta lei Trata Do direito De acesso A informação Essa lei Não é Algo que venha Como remédio Para substituir Todo o restante Das normas jurídicas Da legislação nacional Sobre processos E procedimentos Obrigações Deveres Dos órgãos públicos De todo tipo Em todas as áreas Não é isso Então Se uma concessionária Comete uma determinada falha Uma determinada falta É na sistemática Das concessões Daquela área Seja energia Seja água Seja lá o que for Que estão as penalidades Que são aplicáveis Pela agência reguladora Daquela área Isso não tem nada a ver Com a lei de acesso A informação A lei de acesso Não veio para substituir O sistema de penalidades E de punições Pelas falhas De prestação De serviço Em todas as Centenas de áreas Da prestação De serviço Não é isso O que a lei de acesso Serve Neste caso Será apenas Para que o cidadão Exija A informação Então Se Para depois Pensar No que ele vai Denunciar E exigir Da agência reguladora Que aplique a pena Ele sente falta De uma informação Previamente Para isso A lei de acesso Serve Aí ele pode Entrar Pela lei de acesso E pedir Por exemplo Que lhe seja Mostrado Um documento Do qual Ele vai Extrair os elementos Para a sua denúncia Mas não Não são as penalidades Da lei de acesso Da lei de acesso Que vão ser aplicadas A essa concessionária A menos que ele tenha Pedido lá A informação A que eu me refiro E ela tenha Negado Aí sim Aí ele vai Ela vai entrar Nas penalidades Desta lei Por negativa De informação Mais uma ferramenta Dizendo Dizendo que A melhor De melhorar a implementação Como é Também cobrar No sábado Interior da Paraíba Ele pode fazer Para ter acesso A tantas informações Que estão disponíveis Hoje Em relação Aos direitos Das pessoas Então o que está sendo Feito Por exemplo Para que melhore Esse acesso A informação Nos pontos Mais distantes Do país Olha Chieta Em primeiro lugar A questão É saber Se as pessoas Têm ou não Acesso à internet Eu lia Ontem No noticiário Da imprensa Que aumentou Em mais 7 ou 8% O número De brasileiros Que já tem Acesso à internet Seja em sua casa Seja na escola Seja no trabalho O número Absoluto Salvo engano Meu de memória Anda na casa Dos 80 milhões De brasileiros O que já é Algo Bastante razoável Mas também Significa Que há outro Tanto Mais de 100 milhões De brasileiros Que ainda não tem Acesso à internet Onde houver Acesso à internet Eu diria a você Que temos Meio caminho Andado Ele pode Pela internet Acessar O site De todos os Órgãos federais Consultar lá Todas as informações Proativamente Expostas Sobre gastos Contratos Pagamento Pessoal Salário Tudo aquilo Que eu já mencionei Nessa entrevista E ele pode E ele pode Também Ter acesso Ao sistema Eletrônico De acesso À informação E fazer O seu pedido De lado O seu município No interior Mais distante Não importa Se ele tiver Acesso à internet Se ele não tiver Acesso à internet Aí é um pouco Mais complicado Ele terá que ir Pessoalmente A um dos serviços De informação E eu me refiro Aos órgãos federais Que já tem serviço De acesso À informação Quanto aos órgãos locais Da prefeitura Do governo Do estado Se ainda Não tomaram Essas providências Para viabilizar O acesso Previsto Na lei É como eu acabei De recomendar A um outro Radialista Colega seu Que me fez Uma pergunta Semelhante Entendo que aí Nesse caso Vocês Da imprensa Local Podem ajudar Muito Cobrando Do poder Público Local O cumprimento Da lei A instalação Do sistema De acesso À informação Para a população A abertura Das informações Espontâneas Que a lei Obriga E também Acionando O ministério Público Que é outro Braço Importante Que a comunidade Pode usar Para pressionar Os governantes Locais Que ainda Não tomaram As providências Que a lei Prevê Vamos então Para o sul Londrina Paraná Rádio Pai Querer AM Olá Lino Ramos Bom dia 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 Sem dúvida Muita Muita coisa Devia ocorrer De maneira De maneira Natural Lino Sem dúvida Nenhuma Ninguém Deveria roubar De maneira Natural Ninguém Deveria Agredir Os outros De maneira Natural Ninguém Deveria Matar Não deveria Ser Necessário Legislar Sobre Isso As pessoas Deviam Se tratar Bem Ninguém Devia Agredir Ninguém Mas infelizmente As coisas Não são Assim É preciso Que o Estado Estado Em sentido Amplo Executivo Legislativo Judiciário Estabeleçam Regras De convivência Regras De conduta Tanto entre Particulares Como na relação Entre Estado E particulares Esta é apenas Mais uma área Em que Se torna Necessário Estabelecer Normas A norma Básica Mais geral Já existia Pelo menos Desde 1988 Na Constituição A Constituição De 88 A Constituição Cidadã Assim chamada Pelo saudoso Ulisse Guimarães Já dizia Lá no inciso Do seu artigo Quinto Que todos Têm direito A obter Do poder público As informações Do seu interesse Ou de interesse Geral Ressalvadas Apenas Aquelas Indispensáveis A segurança Da sociedade Do Estado As sigilosas E etc Isso já está lá Desde 88 Só que Não tinha sido Regulamentada Então O que se fez Agora No governo Passado No governo Do presidente Lula Foi encaminhar Um projeto De lei Ao Congresso E obtivemos A sua aprovação Já agora No governo Da presidenta Dilma E ela sancionou Esta lei Em novembro Do ano passado Com seis meses Para prepararmos Os órgãos E entrar em vigor Em dezesseis de maio Essa lei Dá em detalhe Os procedimentos A forma Como o cidadão Deve proceder Para obter As informações Na área federal Já implementamos Tudo isso Treinamos Mais de 700 Servidores Para poder Criar O serviço De informação De cidadão Informação Ao cidadão Em cada ministério Em cada órgão Agora É preciso Cobrar Dos estados E das prefeituras E também Em alguns casos De outros poderes Para que façam O mesmo Mas você tem razão Não devia ser necessário Deveria ser uma coisa espontânea Ministro Agora sim Vamos falar Com a rádio Jangadeiro FM De Fortaleza No Ceará Alex Mineiro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aproveito a oportunidade Já que estamos falando Sobre a lei Que garante Ao cidadão Acesso Às informações Sob a guarda De órgãos E entidades públicas Para recordar Os processos Administrativos Contra empresas Por suspeita De atos ilícitos Aqui em obras Rodoviárias Do DENICHE No Ceará Como é que a Controladoria Geral da União Vem acompanhando Esse caso E mais Que análise O senhor faz Sobre a lei De acesso À informação Aqui no Ceará Olha Responderam A sua primeira Pergunta A CGU Não vem só Acompanhando A CGU Vem aplicando As penalidades Primeiro lugar A CGU Já declarou Inidônea A empresa Delta Exatamente Por conta Dos problemas Aí na unidade Do DENICHE No Ceará A partir da operação Não dupla Com os dados Do inquérito Nós instauramos O procedimento A empresa Teve direito De defesa Defendeu-se Etc E no final Foi declarada A denidônea Ela não pode Contratar Mais com Nenhum Órgão Público Nem participar De nenhuma Licitação Isso é Publicamente Conhecido Estamos Caminhando Também Com os processos Administrativos Para punição Dos servidores Do DENICHE Que participaram Daquelas fraudes Daqueles problemas Que levaram À inidoneidade Da empresa Ou seja A CGU Atua Dos dois lados Do balcão Tanto No lado Da empresa Que pagou As propinas Que corrompeu Como do lado Dos servidores Que receberam Os benefícios Indevidos Eles estão Respondendo O processo Administrativo E a maioria Já foi Inclusive Afastada A sua Outra Pergunta Como anda A implementação Da lei De acesso No Ceará Eu posso Lhe responder Apenas Quanto aos Órgãos Federais A nossa Responsabilidade E a nossa Atribuição De intervir É apenas No âmbito Do Poder Executivo Federal Quanto aos Órgãos Estaduais Do Ceará E municipais De Fortaleza Ou dos Demais Municípios Dessa Terra Maravilhosa Que vocês Têm aí Infelizmente Nós não Temos Como Intervir Nisso Dependerá Muito De vocês Na imprensa Cobrar Para que Se implementem Também As medidas Que facilitam A informação Do cidadão Na prefeitura E no governo Do estado Ministro Jorge Rage Vamos agora A São Paulo Conversar Com a rádio Estadão É SPN Lucas Lagata Bom dia Bom dia Cátia Essas informações Realmente Estão Suprindo Os anseios Das pessoas Que procuram O serviço E ainda Há espaço Para avançar Mais No setor De acesso A informação Há espaço Para isso Ministro Eu diria Que sim Pelos instrumentos Que nós Temos Para aferir O grau De satisfação Ou não Eu diria Que sim Sabe Por quê Pelo índice De recursos Que é muito Baixo Eu entendo Que se a pessoa Recebeu a informação E dos quase 30 mil 29 mil Pedidos Como eu já mostrei Cerca de 90% Já foram Respondidos E o índice De recurso É tão Baixo É porque as pessoas Estão Ficando satisfeitas Com a resposta Agora Você pergunta Também Se existe Ainda Espaço Para aprofundar E aprimorar Mais Eu diria Que sim Nós nunca Vamos nos dar Por satisfeitos Com o que temos Nós queremos Cada vez mais Colocar um maior Número de informações Nos portais Espontaneamente Sem precisar Esperar o pedido Até porque Isso reduz O trabalho De atender Pedidos individualmente Estamos estimulando Os órgãos A ampliar Cada vez mais Aquele rol É o mínimo Que nós estabelecemos No início Do que deve ser Divulgado espontaneamente Ministro Jorge Reis Vamos agora A sua terra Bahia Salvador Rádio Educadora 107,5 FM De Salvador Amarildo Barbosa Bom dia Bom dia Ministro É uma alegria Para a Bahia Tê-lo à frente Desse trabalho Tão fundamental Para a nossa democracia Com a greve Dos servidores públicos E o corte Do ponto Dos salários Dos mais de 11 mil Servidores Um fato Ficou evidente 40% Dos funcionários Punidos Estão lotados No Rio de Janeiro Esse número É maior Do que Brasília Onde estão 12% Servidores No ano passado O governo Gastou mais de 20 bilhões Com salários Dos mais de 265 mil Ativos E inativos Do Rio Enquanto Para a folha Dos mais de 167 mil Que estão em Brasília Foi desembolsado Menos da metade O senhor Considera isso Uma distorção Já que a sede Do governo Está instalada Há mais de Cinco décadas No Planalto Central Em primeiro lugar Marilda Eu quero lhe saudar E a todo o povo Da minha terra Querida E lhe dizer Que nós devemos Antes de tudo Comemorar o fato De que você Já dispõe De todas Essas informações Você no momento Tem mais informação Até do que eu Eu não tenho Aqui de cabeça Esses números Todos Do percentual De servidores Que está no Rio De Janeiro Comparado Com o resto Do país E do Do que tem O custo Disso Ou não De fato É muito Auspicioso Ver como A informação Está circulando Como as pessoas Inclusive A imprensa Investigativa Que é fundamental Tem acesso A informação No geral Eu concordo Com você A transferência Da capital Para Brasília Já devia ter Se completado Em grau maior Do que o que Se completou Ainda há muitos Órgãos públicos Com muito servidor No Rio de Janeiro Em minha opinião Pessoal Agora Não tenho aqui Uma avaliação Numérica Científica Para lhe dizer Se isso representa Uma distorção De quantos por cento Ou não Mas com a tese Sua de um modo geral Eu estou de acordo Ministro Jorge Rage Da Controladoria Geral Da União Muito obrigada Por sua participação E por esse balanço Que o senhor fez aqui Da lei de acesso A informação Eu que agradeço A oportunidade E quero parabenizar Mais uma vez A vocês Pela iniciativa De um diálogo Dessa forma Com todas as regiões Do país Que isso é muito importante Obrigada ministro E a todos que participaram Conosco Meu muito obrigada E até o próximo programa E até o próximo programa